Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então eu tô aqui com o meu... E eu vou mostrar pra vocês o quão é que eu vou andar, tá bom? É, é no campo de panela, entra na rua do gás ali, que é a Francisca, preze bom e é de? Segunda direita. Tá bom então. Oi? Tudo bem? É assim ó, vocês sabem onde fica o supermercado Kahn? Aqui na Edgar? Vocês entregam aqui? Tá, é, eu tô na cor do gás ali, tá, não, esses cafés de bonhete. A segunda direita. Isso. É, Alberto Zorim Filho. Tá muito caralho. Filho. Oitenta e quarto. Eu acho que ficou claro. Na esquina, na entrada, dá pra ter um mercadinho que é o gato, tá? Fica difícil pra facinha, pelo meu cista. Entra no outro mercadinho ali. Que barro fraco. Tá. É oitenta e quarto. Oitenta e quarto. Oito e quarto. Tá. É, oitenta e quarto. Oitenta e quarto. Tá, eu vou passar o master então. Não. Isso. Não tenho. Tá bom, obrigada, viu? É, tchau, tchau. E eu fiz uma historinha, mas eu não faço isso pra seguir, então ela fez o meu retinho. Pra que quando eu ganhar, assim, mais tanquinho, que eu pudesse fazer o rosa, o rosa. Porque eu não tenho, entendeu? Eu vou garantir, né? Eu vou garantir. 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 Fica na minha vó. Eu vou garantir. Eu vou garantir. É, oitenta e quarto. Ai, eu fugi, oitenta. Ai, eu fugi. Ai, oitenta. Ai, verde. Eu tô louca. Eu vou low, se não, eu vou incipar Eu vou incipar Eu vou incipar As lábias não são fáceis pra se terminar, né? A boca é pra vocês Vamos Vamos Tem muita velhinha de lá? Tem Mano? Tem uma arrebenta aí Tem eu? Tem um arrebenta lá Lá, nós temos É que quando eu gravei nós dava a cozinha lá Eu vou cantar, mas depois do próximo vídeo eu vou cantar. Eu vou cantar, mas depois do próximo vídeo eu vou cantar, mas depois do próximo vídeo eu vou cantar.